Eva Krostek Eva Krostek Eva é polaca, é investigadora em interações entre hospedeiros e micro-organismos no Instituto Gulbenkian de Ciência. Nos seus tempos livres, aprende português e dança salsa. Eva? Boa tarde. Ok. Pronta? Tá. Obrigada. Nós, seres humanos, achamos que o tamanho é que conta. O tamanho do cérebro, claro, e as capacidades dela. Por causa dos nossos cérebros, achamos que somos os donos do mundo, que controlamos a nossa vida e o nosso destino. Mal sabemos que nós e os outros animais, apesar de parecermos tão independentes, somos sempre influenciados por organismos mil vezes mais pequeninos, bactérias, vírus e outros seres vivos. Estes micro-organismos não têm cérebro nem vontade própria, mas podem manipular criaturas muito maiores e, supostamente, inteligentes. Elas mudam completamente a biologia dos seus hospedeiros e até podem possuir as suas mentes. Há raiva, por exemplo, um vírus que transforma uma criatura numa fera a espumar da boca sempre prestes a morder. Será o vírus perverso? Não, não é. Só quer ser transmitido, pois, através da baba, passa para a sua vítima seguinte. Também existe um parasita que ataca peixes e os força a nadarem para águas rasas, onde dão piruetas e pulam para fora de água. Isto torna os peixes o mal fácil das aves. Qual é o benefício para o parasita? Este bicho gosta de passar de peixes para aves, porque só nas aves se pode reproduzir de maneira sexuada. E como a reprodução sexuada tem muita piada, o parasita facilmente sacrifica os peixes. Os parasitas podem também influenciar as preferências dos animais. Os ratos, infetados com um parasita chamado Toxoplasma gondii, são mais atraentes para as fêmeas, o que não é normal no reino dos animais, porque as fêmeas tentam escolher os machos saudáveis, ou, pelo menos, os melhores disponíveis no mercado. O Toxoplasma é um mestre das manipulações. Os ratos infetados também perdem o medo dos gatos. Coitados, manipulados, acabam comidos pelos seus inimigos naturais e o Toxoplasma fica feliz por completar o seu ciclo de vida dentro do falino. Curiosamente, o Toxoplasma não contamina apenas corredores. Estima-se que um terço da humanidade seja portador do Toxoplasma e que, na maioria das infecções, os efeitos são menores. E se isto não for assim? Há dados a sugerir que o Toxoplasma pode influenciar a personalidade e introduzir comportamentos esquisitos, autodestrutivos. Mas ainda falta provas suficientes para mostrar que os seres humanos sofrem de lavagem cerebral. Por isso, sentimos-nos seguros. Esperem, não é exatamente isso que os parasitas pretendem. Sem percebermos esta ameaça, nunca vamos lutar contra ela. Enfim, será que vocês vieram cá ter por decisão própria? Estejam atentos. Obrigada. Aplausos. 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 Júri. Esteve muito bem, muito à vontade. Correu, fez uma apresentação que os americanos chamariam risqué, usando uma palavra francesa. mas utilizou uma ferramenta, utilizou uma técnica que é muito utilizada na divulgação científica, mas que tem riscos e é conveniente que perceba quais são os riscos. Portanto, esta antropomorfização dos micro-organismos e esta apresentação da natureza como uma natureza projetiva, os micro-organismos que fazem isto porque, ou uma natureza que faz isto porque, como se ela obedecesse a um determinado projeto, desenhado por alguém, transmite uma ideia da natureza que é o contrário daquela natureza objetiva e não projetiva que a ciência estuda. Esteve muito bem na sua apresentação, a história engraçada, talvez houvesse demasiadas histórias aí, e talvez se tivesse escolhido, tivesse selecionado um bocadinho mais os micro-organismos, a história pudesse ser passada com mais eficácia. Mas contou a sua história com muita vivacidade. Obrigado. Ok. Eu gostei da apresentação. Talvez... Uma coisa que eu gosto, de facto, é dos gestos. Eu gosto da tua linguagem corporal. Talvez eventualmente, mas isso acho que é uma coisa que eventualmente vais ganhar com a experiência, se não tiver... Aparentemente são um bocadinho decorados. Ou seja, ensaiaste talvez demais, mas... Ou seja, se deixares levar... Eu acho que o nível de... Quando nós fazemos uma apresentação, não podemos... Bem, podemos ser espontâneos. Algumas pessoas conseguem, são raras. Mas o ideal é não termos tudo completamente decorado para deixarmos algum espaço para um ligeiro improviso. E aí nota-se um bocadinho o seu gesto. Ou seja, se deixasse um bocadinho mais natural, às vezes percebes que foi um bocadinho ensaiado. Mas de facto gosto. Acho que é excelente a linguagem corporal. E sobre o tema... Eu gostei... Eventualmente... Eventualmente... Correste o risco... Para quem se interessa, Jai, para quem gosta de biologia, percebe o que é que se está aqui a passar. De facto há uma manipulação de alguns seres que de certa forma se desenvolveram de forma a ter certas características que leva a que os hospedeiros desenvolvam certas características que eles depois usam. Mas eventualmente uma pessoa que seja completamente... Que não se interesse assim tanto por ciência fica um bocadinho embaralhada talvez. Porque eu começo a pensar... Será que eles têm uma certa vontade? Será que de alguma forma há aqui uma inteligência neles? Não. De facto eles desenvolveram-se assim porque, do ponto de vista evolutivo, isso lhes foi benéfico. E talvez se pudesse explorar isso teria sido bom. Mas de resto gostei. Eva, tem uma desvantagem, mas que a utiliza bem, que é a desvantagem do português. E já me impressionou na semifinal o facto de falar tão bem português. Mas esse facto também, às vezes, na intuação das palavras, algumas palavras são, como é óbvio, não é? São ditas para dentro quando deviam essas ser projetadas. Pareceu uma história muito, muito interessante, a história que contou. Tenho a sensação que o José Vítor colocou que é, talvez haja uma ou outra história a mais aí dentro. E depois tive alguma dificuldade em fazer uma relação entre o início da história, o tamanho do cérebro, e o resto da história que nos contou. Portanto, talvez depurar um bocadinho o texto de forma a nem sequer falar do cérebro e ir diretamente aos parasitas. Mas eu gostei muito da apresentação. Parabéns. Obrigada, Júri. Obrigada, Eva. Até já. Obrigada.